Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um deck, mano Hoje um deck muito top É o deck mais chato e mais potente Do Clash of Clans Do Clash Royale Que burro Dá zero pra ele E aí, mano, o cara vai ali, ó Se defendendo, tentando se defender com o Príncipe E aí eu tentando com o meu deck Chatinho pra caramba, me defender E contra-atacar com Barbaros, Servos E fazendo volume, né, mano? Você vai ver que em um momento eu deixo um volume Grande de tropas na tela E atrapalha demais o maluco Você vê que os meus Barbaros conseguiram chegar Na torre lá de cima e vai derrubar A primeira torre lá, já derrubou, mano Um a zero pra mim, e aí eu consigo Ali, ó, já tá na vantagem Então é só meio que administrar E ir colocando as tropas pra que No momento que ele errar Ou que ele vacilar no contra-ataque Eu consiga chegar junto Então, essa é a ideia E aí a gente fica controlando, né, mano? É aquele deck, cara, irritante O deck chato, mano Aquele deck chato, deck irritante Mas que é uma boa defesa O cara foi ligeiro e colocou, ó Corredor de um lado e Príncipe do outro Como eu tô com muita tropa pesada Que tem quantidade na tela Ele tentou fazer os dois ao mesmo tempo Eu me defendi de um lado e de outro Consegui me defender também Depois de tomar um pouquinho de dano na torre Mas consegui sair ileso aí praticamente Com pouco dano nas torres E no contra-ataque já vou ali, ó Com a Valkyria e algumas... Alguns servos É... Servos, mano? Alguns goblins lanceiros, né, mano? Então ali, ó Eu levo corredores Eu levo bárbaros Levo cabana de goblins lanceiros Levo a Fireball Levo a Valkyria Muito top isso daí Essa estratégia é muito bacana e funciona Na hora que o cara tá pensando Que vai derrubar a torre Eu solto meus bárbaros Ele congelou Conseguiu se defender bem E aí ele dá bastante dano na minha torre Mas eu joguei ali os... Os famosos esqueletos Que destroem rapidamente Ele conseguiu derrubar um pouco Com choque Mas no contra-ataque ali Meus servos Meus bárbaros Uh, eu tô com o servo na cabeça Os meus bárbaros conseguem chegar lá em cima Ele direciona ali as tropas pro meio Pra tentar derrubar todos os meus bárbaros Mas, ó Colocou... Tá desesperado Colocou tumba Depois colocou torre inferno Tudo pra se defender Pra não perder aquela torre da direita Ele colocou no contra-ataque ali, ó Os corredores novamente Pra tentar derrubar aquela torre Ele congelou E conseguiu levar minha torre Mas Agora é hora de tentar derrubar a torre da direita Dele E aí partir pra última torre Que é a torre principal No momento eu tô com uma vantagem muito boa Já derrubei a torre do lado direito E agora eu vou na quantidade Olha quanta tropa eu vou colocar na tela Pra derrubar aquela torre principal dele E aí você viu que o deck irritante Funcionou, moleque Olha que top Olha a quantidade de Goblins lanceiros Que tá lá, hein Fora aquele Goblin com a faquinha Muito top Se inscreve no canal Deixa aquele like Muito obrigado É nóis Fui Tchau 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 Tchau